Um mês e o tempo voa, eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto, mas eu ainda sou Pequeno demais, viu Três meses e o tormento desse teu sofrimento Eu também já posso sentir Ver se aquieta o coração Quando eu saio daqui Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga Mas eu não quero te conviver Eu tenho uma cabeça e eu tenho um rabo A vaca mãe, a vaca mãe Eu tenho uma cabeça Então por favor me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento, por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga você ainda não me conhece E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Cerca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Quatro meses tempo Eu te imploro paciência Eu vim do céu por causa do amor No quinto faltam quatro E eu aposto que os presentes Já tão vindo em rosa ou azul E quando chega o sexto Todo mundo já vê Que você não anda sozinha No sétimo eu já tenho lencinhos com meu nome Desculpa, pai, mas ela é só minha Se é tempestade, todo medo Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento, por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Cerca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Oitavo mês aguenta Que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa Adoro, choro a gente Desculpa você ter que sangrar E por mais uns anos Você vai fazer planos Pensando se eles servem pra mim E eu vou te acordar Bem de madrugada Você vai me amar mesmo assim O meu primeiro passo Vai ser no seu abraço Me segura quando eu cair E no final do dia É só tua voz Que vai poder me fazer dormir Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Não seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você E quando a barriga for crescendo Olha pra mim, você já sabe O que eu sinto não é mais um segredo Eu sempre quis alguém assim Pra me amar e cuidar de mim E eu prometo, vou te retribuir Tudo aquilo que tem feito por mim Eu prometo, te fazer mais feliz E ser tudo que você sempre quis Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Descrito no meu olhar Amor Jamais deixarei você Olha pra mim, você já sabe O que eu sinto não é mais um segredo Eu sempre quis alguém assim Pra me amar e cuidar de mim E eu prometo, vou te retribuir Tudo aquilo que tem feito por mim Ah, eu prometo, vou te fazer mais feliz E ser tudo que você sempre quis E quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Escrito no meu olhar Amor Amor Jamais deixarei você Foi difícil chegar até aqui Mas você sempre vai adiantar Mas você sempre me fazia sorrir Segurava minha mão Dizendo Deus pra nós gostar E o nosso amor Resistirá Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Escrito no meu olhar E quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Mas você verá Escrito no meu olhar E quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Mas você verá Escrito no meu olhar Amor Jamais deixarei você Olha pra mim Leia em meus olhos Jamais deixarei você Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor Tanta paz Dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor Tanta paz Dentro do meu coração Dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor Tanta paz Dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor Tanta paz Dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar